Olá, boa tarde. Está no ar o Gazeta News 15 de março de 2012. Procon e Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo divulgaram hoje ranking de reclamações contra produtos e serviços de 2011. O Bradesco lidera. O Banco Bradesco recebeu 1.723 reclamações e ficou em primeiro lugar. É a primeira vez que um banco lidera o ranking que é elaborado desde 1998. Em segundo lugar, aparece o Grupo B2W, empresa responsável pelos sites de comércio pela internet, como americanas.com, submarino e shoptime. Ontem, a companhia conseguiu uma liminar na Justiça, suspendendo a decisão do Procon de São Paulo de proibir a venda de produtos por 72 horas, que começaria a partir de hoje. Na terceira posição está outro banco, desta vez Itaú Unibanco, com 1.383 reclamações. A LG Electronics é a quarta colocada e a única empresa de eletrônicos que está entre as dez campeãs em reclamações no Procon. A quinta posição é ocupada pela TIM, que lidera no ramo de telefonia, em número de queixas. A Telefônica, que desde 2006 ocupava o topo do ranking de reclamações do Procon de São Paulo, caiu para a sexta posição em 2011. A empresa de telefonia recebeu um total de 835 queixas no ano passado. Já no ranking, que reúne as empresas com o pior índice de reclamações não atendidas, o topo da lista é ocupada pela rede de supermercados Carrefour, com 91% de queixas não atendidas. Em segundo lugar está o Banco Pan-Americano, com uma taxa de 77% de demandas não atendidas. A Universidade de São Paulo aparece entre as 100 melhores do mundo em um ranking da instituição londrina Times Higher Education, divulgado hoje. É a única universidade brasileira na lista. O ranking das 100 melhores instituições de ensino é montado a partir da opinião de acadêmicos. Neste ano, 17.500 professores de 137 países foram ouvidos. O documento coloca a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, em primeiro lugar. A Universidade de São Paulo fica em um grupo entre a posição 61 e 70. É a única instituição de ensino superior brasileira e da América Latina a figurar na lista. Em um outro documento, divulgado pelo Grupo Londrino no ano passado, e que levava em consideração todas as universidades do mundo, a USP aparecia na posição 178. A boa reputação da USP pode ajudar a atrair dinheiro para pesquisas, além de atrair o interesse de professores, estudantes e pesquisadores capacitados de outros países. Estudo do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, aponta que 17 dos 20 principais aeroportos brasileiros estão em situação crítica. O motivo é o excesso de passageiros. 12 deles operam acima do limite de sua capacidade. Entre os principais exemplos de aeroportos superlotados, está o Internacional de São Paulo, o maior do país. O Terminal de Barulhos, na Grande São Paulo, tem capacidade para atender cerca de 25 milhões de passageiros por ano. Mas só em 2011 recebeu 30 milhões. No aeroporto de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo, a situação se repete. Com capacidade para receber cerca de 12 milhões de pessoas, atendeu quase 17 milhões no ano passado. Segundo o IPEA, o problema é resultado de investimentos inferiores às necessidades apresentadas. Segundo a pesquisa do IPEA, apenas os aeroportos de Porto Alegre, Salvador e Manaus funcionam em condições adequadas. Uma frente fria chegou a São Paulo e mudou a direção do vento. Já choveu forte no sul e oeste do estado. Na região metropolitana, os temporais começaram no início da tarde pelas zonas leste e sul. Ainda nesta noite, o tempo fica instável, com rajadas de vento. Acompanhe a previsão para os próximos quatro dias na capital paulista. Amanhã haverá muitas nuvens e chuva ao longo do dia. Máxima de 26 graus. No sábado, a frente fria se afasta, mas o vento que vem do mar deixa o céu nubuado. Pode chuviscar ao amanhecer. Máxima de 24 graus. No domingo, o sol predomina. Haverá névoa ao amanhecer. Mínima de 16 graus. Na segunda-feira, o tempo abre de novo. Mínima de 14 e máxima de 29 graus. Uma das construções mais famosas da Índia e considerada patrimônio da humanidade pela Unesco, está ameaçada pelas condições climáticas. O mausoléu Taj Mahal, situado na cidade indiana de Angra, vem sofrendo com as secas do vizinho rio Yamuna. A obra foi projetada para ter umidade constante em sua base. Mas o Yamuna vem secando todos os anos durante o verão. Nos últimos 30 anos, um dos minaretes já teve uma inclinação de 3,5 cm por conta do problema. As autoridades locais apontam como solução a construção de reservatórios para evitar a seca do rio e impedir a degradação do edifício. Bebês coalas passam por seu primeiro exame clínico no Zoológico de San Diego, nos Estados Unidos. A primeira visita ao médico pode ser traumatizante. Ainda mais para estes pequenos coalas, que nunca passaram tanto tempo longe do conforto das bolsas de suas mães. Apesar de tudo, eles reagiram bem durante a série de exames e raios-x aos quais foram submetidos ontem. Takari e Milo vivem na colônia de coalas do Zoológico de San Diego, local que tem a maior concentração deste tipo de animal fora de seu país de origem, a Austrália. O grupo inglês Marillion confirma a show em São Paulo e se apresenta dia 11 de outubro no HSBC Brasil, na zona sul da capital. Os ingressos têm preços que variam entre R$ 180 e R$ 400. Estão disponíveis no site da ingressorapido.com.br. A banda irá apresentar hits como Beautiful e Hooks New. O grupo ainda passa pelo Rio de Janeiro no dia 13 de outubro. E é o som de Marillion que encerramos o Gazeta News de hoje. Outras notícias logo mais às 7 horas da noite no Jornal da Gazeta. Um excelente fim de tarde para você e até lá. Um excelente fim de tarde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho